O programa Conexão Urbana está aqui na Prefeitura Municipal de São José, hoje uma entrevista muito especial, uma entrevista especial com o Prefeito Orvino. Orvino, boa noite. Boa noite, eu gostaria de agradecer a Conexão Urbana pela oportunidade, é sempre bom a gente ter a oportunidade de discorrer e discutir alguns assuntos. Prefeito, antes de mais nada, os nossos cumprimentos pela direção Unique TV, Portal da Ilha, em nome também do diretor Paulo Luiz Cordeiro. Eu queria saber do senhor, Prefeito, sobre a Beira-Mar, uma grande conquista da sua gestão e que finalmente irá sair do papel. Como está o andamento desse projeto? Beira-Mar é um sonho meu, da população josefense, é uma obra de um alcance não só para os josefenses, mas para os florianapolitanos, para a região, especialmente para a região norte do estado, que acaba facilitando a passagem do não ter se apegar a via expressa para você chegar principalmente para a região norte. É um longo caminho, é uma luta de quase 40 anos e que estamos caminhando passo a passo, estamos perto de poder tirar ela do papel. Nós começamos em 2021 com o projeto, o projeto você leva um ano para fazer os estudos, você tem que acompanhar as quatro estações. Acabamos de ter a garantia do Fomplata do financiamento, a Câmara agora nos autoriza, e caminhamos à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é uma empresa passada. Estamos juntamente com Florianópolis perdendo a licença ambiental, que é importante, vai sair no conjunto. É uma obra que eu não reputo como a mais importante para São José, mas é uma grande obra para a região, porque eu coloco no mesmo nível a beira-rio, que é a grande obra para a cidade de São José. Então, a gente fala muito em mobilidade urbana, especialmente o pessoal dos municípios mais antigos como o nosso, mas faz muito pouco para a questão da mobilidade. Hoje nós temos só do trevo da Fruquilinha para dentro, 100 mil pessoas, e Arthur Mariano, que é a principal coletora daquela região, recebe 60 mil veículos dia. Isso é desumano com o cidadão, isso custa dinheiro, isso custa saúde, isso custa tempo. E, juntamente com a onça de contorno, certamente um momento a gente vai ter, os atrasos são inúmeros, mas está perto de se concretizar com a beira-mar. A gente começando, e eu espero que a gente possa começar, estamos dando passo a passo para concretizar as condições de começar, juntamente com Florianópolis, porque hoje você tem a Maxirã e a Liberto Leal, nada mais é do que uma rua de passagem, uma avenida de passagem, que acaba atrapalhando os comerciantes e a população que reside ali, principalmente o bairro de Barreiros, que é um bairro que sofre com isso, um bairro próspero, um dos bairros mais tradicionais e mais antigos do nosso município, e que é penalizado por uma circunstância do grande movimento de veículos que ali transitam. Então, lá acaba sendo uma rua de passagem e a beira-mar de Barreiros vai nos dar essa condição de você devolver Florianópolis, a Maxirã, para o comerciante e nós, a Liberto Leal, também para o nosso comerciante, para a população ali do entorno. Sim, é bacana. Prefeito, São José é considerada a quarta economia de Santa Catarina. Com a sua gestão, trabalha para o fomento da inovação e da criação de novas empresas. Com certeza, isso é o caminho e a gente a destravando, fazendo essas ligações. Nós estamos fazendo uma ponte aqui no Lisboa 1, que vai ligar cinco loteamentos. Uma coisa não liga a outra, ou seja, o Recanto da Natureza, o Vista Alegre, Los Angeles, Lisboa 1 e Lisboa 2. E isso não é só a ligação. Além de facilitar, você vai pegar aquilo que está nos fundos e colocar no meio, na centralidade das localizações. Facilita tempo, o percurso que você tinha que levar 30 minutos, você faz aí 3 minutos. Mas o mais importante é que você abra um corredor de desenvolvimento, possibilitando ali que novas empresas se instalem, gerando emprego e renda para as pessoas, para não ficar aquela questão da cidade dormitória, que nós enfrentamos e combatemos tanto, quase que a nossa vida inteira. E a cidade vai crescer por ali. Então, como a Beira Rio, ela vai abrir um corredor, resolve o problema ambiental e socioeconômico. Prefeito, o turismo é um serviço importante, o serviço é importante para São José. Podemos esperar uma grande atenção nesse setor da economia? É preciso. A gente tem que evoluir, até porque quando a gente perdeu o distrito de São Pedro, que se tornou município, lá em 96, a gente perdeu a nossa, uma boa parte da nossa área rural e a área de turismo. E a Secretaria de Cultura e Turismo, através do Charles e da equipe, estão desenvolvendo um trabalho no sentido de a gente colocar isso como prioridade. E hoje São José evoluiu muito, não é mais uma cidade dormitória, nós temos muita coisa para mostrar, mas temos que minimamente nos organizar. Vamos falar, na verdade, das obras de infraestrutura que são importantes, principalmente no bairro de Barreiros, podemos esperar grandes obras na cidade? Nós estamos fazendo uma ligação que sai lá da lateral da BR-101, através da Dona Carola. Chegamos na Amilde Ferreira, abrimos um corredor da Avenida Oswaldo José do Amaral, Avenida das Torres, que sai na João José Martins. Vamos chegar na frente do Jardim Botânico, temos que fazer uma rota, ali onde tem as lagoas da Casam, que nós estamos fazendo a estação de tratamento. Temos uma briga enorme com a Casam, já judicializamos, e se tiver que tomar uma medida extrema, vamos tomar. Saímos no Recanto da Natureza, entramos no Lisboa. Do Lisboa, nós saímos ali no lado da área industrial, onde tem a unidade de saúde, e vamos pegar a Avenida Aldo Antônio de Souza, que é a geral do Nova São José, e sair na 281. Isso abre um corredor, eu costumo dizer que é a nossa alça de contorno, que é fundamental para o desenvolvimento de toda aquela região, porque São José vai crescer ali naquele lado, é onde você tem local e condições de crescimento. Barreiros no fundo, Jardim Botânico, Forquilhas, toda aquela região. Então, a gente tem que cuidar bem para que tenha esses corredores para facilitar o disciplinamento na construção. E mandando o plano diretor que nós vamos, possivelmente, colocar agora no início do mês de dezembro, para que a Câmara possa fazer os apontamentos e já fazer algumas reuniões, para ver se a gente acelera, porque todas as reuniões foram feitas. Você acaba cuidando e a infraestrutura é fundamental. A gente fala muito em infraestrutura e faz muito pouco. E, logicamente, que ninguém, às vezes, quer enterrar tudo, ninguém quer fazer o desastoreamento de valas, de rios. E eu espero ainda que isso seja olhado sempre com bons olhos, porque o que não vê, a população parece que não dá valor, mas eles têm que aprender a dar valor. Quando dá, nós tivemos uma grande enchente de dezembro de 2022. E, felizmente, agora, com toda essa quantidade de chuva, graças ao trabalho da infraestrutura, do planejamento, a gente se passou bem, suportou bem. Tempos atrás, a gente sofria muito. Então, acho que a gente está fazendo o dever de casa. Perfeito. E também quero dar os parabéns para o senhor pela aquela bonita matéria sobre o Natal. O prefeito estava botando a roupa do Papai Noel e procurando ele. Então, voltando a falar do turismo, a casa do Papai Noel é sempre um atrativo aqui na cidade? Tem sido sempre um atrativo. Cada vez mais vai ser. Nós temos ali um centro histórico belíssimo, de 300 anos, com um casaril açoriano, que a gente só vê lá nos Açores, ou lá no Ribeirão da Ilha, ou lá em Santo Antônio, que realça e demonstra a nossa origem, que é do açoriano. Então, você andando ali no centro histórico de São José, eu acho que a gente, às vezes, nós mesmos, não demos o devido valor que aquilo precisa e aquilo merece. Porque ali é uma joia. Além do que você tem ali a casa da Câmara e Cadeia, que é um modelo açoriano que a gente preserva, aquele casaril ali da principal, se tu olhar, se você vai lá no Arraial do Cabo, que tem um museu, o cidadão era o diretor-geral do Museu Nacional de Lisboa, e hoje ele tem um lá no Arraial do Cabo. E na época que a gente foi lá, ele tinha 33 livros, o 33º era sobre construções, e a capa trazia aquelas casas ali. quem vai no sentido palhoça, do lado esquerdo. Então, a República Juliana funcionou lá onde está a biblioteca. Então, nós temos um patrimônio ali enorme que precisa ser mais divulgado, precisa ser mais visitado, e precisa ser mais até respeitado pela própria população. Então, a gente tem que trazer o pessoal ali para saber a joia que nós temos ali na questão de história. Perfeito. São José foi contemplado com 200 casas habitacional. É outro problema que a gente tem, que há 20 anos a gente não faz uma unidade habitacional. Estamos terminando com um conjunto de 96 lá em Firquilhas, em Botecas, que pegamos depredado, com muito pouca coisa feita. Tinha árvores dentro do que tinha feito lá, maior do que o empreendimento. Hoje está uma obra de qualidade, e a gente precisa cuidar disso aí, porque eu acho que nada dá mais dignidade ao ser humano do que ele poder ter a sua casinha. E você sabe isso quando não tem. Foi emocionante. Eu sempre digo que eu nunca consegui, com duas ou três das minhas irmãs, morar numa casa com meu pai e com a minha mãe que fosse do meu pai e da minha mãe. Então, eu sei a importância disso. E dá para a gente evoluir bastante. E 200 unidades é o começo. Nós vamos participar da etapa segunda e da etapa terceira para ver se a gente consegue colocar, minimizar pelo menos o problema de moradia que São José tem. Uma cidade que recebe gente de todos os municípios do Estado e de todos os estados do Brasil diariamente, precisa ter esse cuidado, precisa minimamente atender o cidadão para que o problema fique menos intenso. Prefeito, a outra questão é abrir em Campinas, repelente arrodurriário. São José já precisa, urgente, isso já não é de hoje, de urgente, de uma rodoviária. Existe algum projeto ou alguma ideia sobre isso? Até porque ali em Campinas, ali não tem condições, aquele local ali onde pessoas esperam ali para pegar ônibus para viajar. É um problema antigo, é uma falha gritante, não seriamente do 4 municípios do Estado. Não tem realmente uma rodoviária. O que tem ali na Josué de Bernardi é uma improvisação de 40 anos. Não tem a minimamente condição de nós chamarmos aquilo. Aquilo ali é um ponto de embarque. E nós tivemos uma grande oportunidade quando se fez o Rita Maria. O Rita Maria se cogitou, começou ali onde está Chico Mendes, primeiro um estádio de futebol. O governador Antônio Carlos Condé Reis começaram a deixar aquilo numa bagunça. Tiveram a segunda oportunidade de aproveitar que era fazer o Rita Maria ali. Aí por uma questão de barriso, por uma questão de teimosia do governador da época, fizeram lá onde está o local de hoje, que é trancado, dificultoso, tem que passar pelas duas pontas. Imagine você com um terminal, uma rodoviária ali, como o São José teria uma visão diferente. Nós não teríamos o problema da faixa de gás ali, que ali é a divisa de São José e Florianópolis. Muita pouca gente sabe. Eu sempre que limpo o lado de cá, ontem eu sempre limpo os dois lados, porque ninguém acredita que não é de São José. Então criou-se um problema. Nós estamos trabalhando, e eu vou conversar com o governador e com a própria direção da CEASA, Secretaria da Agricultura, o local ideal hoje para você fazer uma rodoviária seria ali onde está o CEASA, que não cabe mais também. O CEASA já há tempo tem criado transtorno, é necessário. O CEASA ali não é mais local para o CEASA. A CEASA a gente tem que trabalhar para deslocar ele lá para a alça de contorno. E talvez aproveitar, porque o município que comprou 10 mil metros quadrados e doou ao Estado, talvez o Estado pudesse fazer uma parceria e em reconhecimento nos devolver esse 10 mil metros, para que a gente pudesse fazer que está às margens da BF-101. e é muito bem localizado, de fazer uma rodoviária. Ela precisa ser tratada, como muitas outras coisas, mas a rodoviária é uma coisa assim que é incompreensível. O cidadão, ele não entende por que nós não temos. E qualquer município, pequeno que seja, tem um terminal rodoviário. E nós, na verdade, não podemos nem dizer que temos. Nós temos uma improvisação. Prefeito, falando do município de São José, isso as pessoas comentam aí na rua. Morador de situação de rua, isso é enxugar gelo ou já tem algum projeto específico para isso? A gente tem trabalhado, mas a gente também não pode enganar o cidadão sem enxugar gelo, porque é um problema mundial. Os grandes centros é pior ainda e, à medida que nós vamos crescendo, tem crescido isso também. Você tem a questão dos direitos humanos, você tem a questão do judiciário, você tem que tomar muito cuidado e precaução na vida, porque são pessoas. E, por mais que você faça, você acaba não dando conta. A pandemia agravou e muito. Nós temos pessoas aí em situação de rua que falam assim com idiomas, para você ver o nível que tem. E eles não querem ficar. Eles querem ficar onde? No centro da cidade, Florianópolis, Campinas e Cobrasol, nas melhores localizações. E aí a população, às vezes, também, não são todos, mas não colaboram, acaba colaborando para que a coisa piore. Sim, sim. E evidentemente que hoje, com câmera para todo lado, a gente enfrenta problemas de todo lado. Você não pode ser mais áspero ou mais duro em algumas coisas e tratar a coisa, precisa ser tratada. Nós estamos trabalhando agora, esperando para colocar, no mínimo, duas equipes de abordagem na rua, para a gente tentar minimizar. Porque resolver isso, a gente tem que ter a franqueza e a correção com o cidadão. Não dizer que é muito difícil, mas tem que trabalhar, porque é um problema social que, com as dificuldades do dia a dia, só tem que ser agravado. Prefeito, em ocasiões anteriores, não sei se o prefeito é lembrado, eu estive aqui, junto com o vereador Mauro Fiscal, sobre o projeto do Vale dos Orixás. Hoje, as pessoas da Federação do Axé, aqui na região de São José, todos me perguntam isso, até me cobram isso. Até que, quando eu me lembro que o prefeito aqui chamou uma moça que me puja a memória, para poder ver um local para esse Vale dos Orixás. E aí, eu queria ver o senhor se já tem alguma ideia sobre isso, isso anda esse ano, a partir do ano que vem vai ser mexido, sobre isso. Por coincidência, onde eu recebi aqui o vereador Mauro Fiscal, com a Patrícia, que toca uma entidade para tratar de um outro assunto, uma emenda parlamentar que o deputado Fabiano Dallu estava querendo repassar. E a gente me foi perguntado, e o meu nome corre-corre do dia a dia, a moça que a gente incumbiu quando eu recebi vocês aqui foi a Fabrícia, que é a secretária de Juntos da Saúde. e eu fiquei de... eu dei atribuição a ela para ela levantar algumas áreas que conhece, e é da causa também, e eu prometi ao Mauro e à Patrícia que iria conversar com a Fabrícia e vou fazer isso hoje, no meio-dia, que eu vou almoçar com ela, para saber em que pé está e talvez a gente poder acelerar. Eu quero ajudar, eu quero contribuir, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Não, sim, com certeza, com certeza. A Beira-Mar de São José, existe e já tem alguns novos projetos que o senhor já deve ter pensando em melhoria aqui para a Beira-Mar de São José? Estamos trabalhando, a gente começou, a gente começou, eu dei o início ao Parque Beira-Mar, na Doral do Pedro Cassol, a avô fez uma parceria com a gente, construiu 30 mil metros, saindo lá do Mundo de Uso para cá. Eu quero ampliar isso, estou trabalhando junto ao Dimas, que tem ali, fez um belo empreendimento ali. O meu sonho é a gente trabalhar um mercado pequeno, coisa grande, hoje é talvez ali na frente, eu recebi a sugestão dos empresários ali para fazer no Bolsão. Tem uma área, já vou pedir o planejamento para que ele trabalhe junto, para ver se a gente faz integrado ali com aquela, centro gastronômico ali, que o Dimas fez, ficou belíssimo. Nós fizemos a inauguração junto com o Daniel no sábado lá, e a gente não, passando por fora, a gente viu que fica bonito, mas você entrando, você não tem a dimensão da joia que ficou aquilo lá, da beleza, e do tamanho que é aquilo. A gente está vindo aos poucos, porque é necessário, é a maior área de lazer do Estado, acho que tem que ser bem aproveitado. Já colocamos o banheiro químico lá, tem que ampliar, que a população tem frequentado. Nós tínhamos ali, hoje melhorou muito a frequência lá, porque a população de São José, mesmo a população de Campinas, do Cobrasol, aqui da Praia Cumprida, eles não se sentiam como aquilo fosse deles, porque você tem uma dificuldade ali de você deslocar de um lado para o outro. Felizmente a gente tem quebrado isso, tem sido bastante frequentado, e aos poucos a gente vai melhorar e dar ao parque a dimensão, a divulgação e a estrutura que ele precisa e merece. Perfeito, para nós finalizarmos a nossa entrevista, ocorreu agora no mês de novembro uma preocupação sobre os cemitérios aqui no município. Temos aí verão, isso, a proliferação do Aedes aegypti, do Pernilongo, vai aumentar muito, isso são duas situações, e outra que se sabe que São José já não tem mais local, principalmente cemitério de Barreiros. não tem uma preocupação sobre isso? Grande e enorme, é outro problema muito sério, a gente está tentando arrumar o pouco que tem, mas a gente tem que ampliar, já estamos... o crematório popular seria o gás? Também, e estamos ampliando ali, comprando uma área anexa ao cemitério da Forquilha, o de Barreiros, temos trabalhado junto a Reunidas, que é proprietária do terreno ali do lado, mas logicamente de que a Florianópolis, com todas essas chuvas, já declaratou estado de calamidade, preocupado com dengue, preocupado com a quantidade de água que tem ali, principalmente no sul da ilha, a nossa região é uma região muito baixa, e a população também não colabora, eu quero fazer aqui um apelo de que não dá para se jogar lixo em qualquer lugar, a gente acaba não conseguindo juntar, por mais que trabalhe, pô, ontem, subindo aqui a rua Luiz Fagundi, que é uma das principais minhas coletoras, o lixo está jogado de qualquer jeito, eu tenho que ligar para a infraestrutura, então a população precisa colaborar, isso transtorno é para todos, não adianta a gente querer cuidar do vizinho, se a gente não dá o exemplo, a gente não cuida da parte da gente, então preocupa sim, eu acho que a gente tem que cuidar, vai vir um verão bastante quente com essa quantidade de chuva que deu, numa região baixa como a nossa, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguassu, você tem locais aí que é mangue, você cava dois palmos, aparece aquele barro preto do mangue, então a gente tem que ter cuidado sim, saúde é prioridade, e a gente só sabe o valor da saúde quando a gente fica cometido de qualquer doença, por pequena que seja. Prefeito, em nome da ONIC TV, do Portal da Ilha, e inclusive também o meu nome, quero agradecer o senhor ter concedido essa entrevista, e agradeço também a sua assessoria que me tratou maravilhosamente bem, e quero agradecer, e vamos aí aos próximos capítulos, final de ano, Bom Pai Noel, ano que vem, estamos aí. nós aqui agradecemos, agradeço a ONIC pela oportunidade, agradeço a você pela entrevista, é muito importante a gente poder conversar um pouquinho daquilo que se está fazendo, daquilo que se está tratando, município desse tamanho, a gente tem que mostrar realmente o que dá para fazer, o que é para fazer, eu digo que eu sempre fico muito tranquilo, eu andei muito na campanha, prometi muito pouco, porque primeiro que não se acredita em política por certa razão, e segundo, quando é mais velho, que é a única coisa que se faz na vida, que quando é mais velho a idade parece que não te ajuda, a experiência ela tem que funcionar em todos os setores, e a política não é diferente, eu sempre digo, pode me vendar aqui, soltar em qualquer canto do município porque eu sei onde estou, e sei como voltar para casa, quero desejar a vocês, a toda a população do Zé Fence, um feliz Natal, um próspero ano novo, com mais paz, com mais alegria, que a gente tenha mais tolerância com o seu semelhante, que é preciso, que a gente tenha mais compaixão das pessoas, que tenha acima de tudo paciência nesse tempo de rede social, que cada um acha que pode dizer o que quer que não estão vendo, e a coisa não é assim, a gente precisa, a vida é muito rápida e passa muito depressa, então que a gente tenha um feliz Natal, um ano novo, com muita saúde a todos nós, muito obrigado a vocês. Então gente, vamos, uma boa noite a todos, programa Conexão Urbana, ONIC TV, acompanhe essas entrevistas, tá certo? Boa noite a todos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma